Cuidado com a cuca que a cuca te pega, te pega daqui, te pega de lá Salamareca, estreco, estrefe Cuidado com a cuca que a cuca te pega, te pega daqui, te pega de lá Alexandre Borges Dentro fechado, noite fria, ela sem saber o que fazer Eu tô ansioso pra ver seu bundão desir Hoje você não me escapa, tu vai ver o bicho pegar Hoje você não me escapa, tu vai ver o bicho pegar Eu te pego daqui, ao mesmo tempo te pego de lá Eu te pego daqui, ao mesmo tempo te pego de lá Eu te catuco daqui, minha tropa te pega de lá Eu te catuco daqui, tá? Pega daqui, pega de lá Vou te pegando daqui, minha tropa te pega de lá Vou te pegando daqui, minha tropa te pega de lá Leva com a cuca que a cuca te pega, te pega daqui, te pega de lá Vou colocar ela na minha garupa e fazer igual que é que é do grau Puxo, raspo, empino, foi pau e tchau Puxo, raspo, empino, foi pau e tchau Alexandre Borges, se bater de frente vai com mais sacode Pega tá, pega tá, pega tá aqui, pega de lenga, de lenga, de lá Pega tá, pega tá, pega tá, pega tá aqui, pega de lenga, de lenga, de lá Pega tá aqui, pega de lá É mole, só couro, hein, só couro pra boçosa Esse é o mano Matheus Henrique, é o Abelão Tenside Vê somente pros consumidor da putaria DJ Lucas de Paula, é porra Não sou mais o Vitor, Vitor era meu nome de nerd, pai Agora eu sou o cordão do PC, caralho Já que falei Ah é 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 Obrigado.